Ih, meus amigos, mano, hoje começando mais um vídeozão pra vocês, aqui, mano, no canal do Lado Hornet, é o seguinte, rapaziada, hoje é um vídeo que eu não queria gravar, sinceridade pra vocês, que é o seguinte, mano, só com o motoveia do Renato, mano, que pena, hein, mano, que é uma peça difícil de achar, eu não sei como, é real, tem uma peça dessa aqui, aqui? Tem, tem, rapaziada, eu vou explicar pra vocês que querem ver esse vídeo de paraquedas, eu não sei o que tá acontecendo, uns dias atrás, eu peguei a moto do meu amigo Renato Garcia, o que vocês tão vendo aí? Eu tenho uma moto igualzinha a deles, essa aqui não é a minha, tá, rapaziada, essa aqui é a moto dele, real, ó, tá escrito aqui do Paulinho Superbike, a chave vermelha, ó, tá ligando, essa moto realmente é do Renato Garcia, não é a minha moto, tá bom? Então, há um tempo atrás eu fiz uma viagem, eu, o Gê e o Coronado, a gente foi viajar, mano, e infelizmente aconteceu isso aí, ó. A cara, Renato, ele tá soltando de baixo. Sério? Ah, essa moto do Renato tá quebrando. Não, Renato, essa moto velha. Ah, entendi. Renato, tem essa chave aqui, Gê? E uma faca? Quer arrancar isso aqui, depois não é parar num posto? Ah, meu dedo, fila da p***, queimando escape, vai fazer bolha. Mano, eu gravei um vídeo, trollagem com o Renato, que eu tinha caído com a moto dele, mas na verdade a trollagem era um pouco séria, porque eu perdi uma peça da moto dele, essa peça aí, ó. Bom, rapaziada, se liga só, mano. Quebrou a moto do Renato. E essa peça, eu olhei no Mercado Livre pra comprar nesse exato momento, e eu acabo de gastar 2.700 reais. E essa aqui é a caixa de 2.700 reais. Ô, Thiago, vem ver se isso aqui vale 2.700 reais. Sabe qual é a ver? Roma, você que entende motos, irmão. Eu quebrei a farinagem da moto do Renato, aquela que vai aqui embaixo. Nessa caixa aqui tem a peça que eu comprei, original no Mercado Livre. Certo. Olha o peso. Pior que é leve. É leve? É leve mesmo. É de vidro de carbono o bagulho. É leve mesmo, velho. O Thiago vai saber a hora, é mesmo. É, é pra ser. É, é pra ser. 2.700 reais eu acho que essa peça, mano. 2.700 reais. Juro. Por isso tá falando? Mano, se um dia, sei lá, mano, aconteceu um acidente de rolar essa lateral, um pouco... Mano, é mais de 10.000, mano. E essa pecinha aqui foi quanto, mano? 2.700. Tá amarrado. Mano, é muito, cara. Sem cor. Aí tem que pintar. Aí tem que pintar. Adesivar, né? Você tá doido. Vamos abrir? Vamos. Vamos ver se é a peça certo, se eu comprei certo? Vamos abrir então, né? Já que você gastei os 2.500, você tem que... Mano do céu. Como é que marca aqui? Como é que marca aqui? Chama, papai. Esqueça tudo, mano. Hoje eu tô aqui no site da Blaze e vem comigo que eu te explico no caminho, mano. Você tem que ser maior de 18 anos pra tá aqui, ó. Jogando e se divertindo aqui na Blaze. E lembrando, você é maior de 18 anos, jogue com responsabilidade. Demorou, irmão? Você só vai jogar aquele dinheiro que não vai te fazer falta. Não pega aquele dinheiro que você ia pagar uma conta, pagar um aluguel, tá ligado? Pensando que você vai ficar rico. Não, isso aqui é puro entretenimento para o público brasileiro. Demorou? Então, vem com nós se divertir. Clica no primeiro link na descrição do vídeo. E vem com nós, mano. Eu vou te dar um bônus de até mil reais e 40 rodadas grátis. Se você usar o meu código. Leo2022. Mano, tá aparecendo aqui na tela. Usa meu código pra você ganhar. Eu e a Blaze tá te dando de boas-vindas. Lembrando que só vale pelo primeiro depósito, tá, meu parceiro? É isso. Mano, já tô aqui no site da Blaze. E como que você faz pra colocar o dinheiro aqui na sua banca pra começar a jogar? Clicando aqui, ó. Em Depostar. Fechou? Clicando em Depostar, você vai fazer o depósito pelo Pix. Já cai direto na sua conta. E o depósito mínimo é de vintão. Vintão, você joga todos os jogos aqui na Blaze. E vai ser feliz, meu parceiro. Vambora! Eu já tô aqui com o menino Ney. Tô pronto pra jogar, mas dessa vez não é futebol, mano. Hoje eu vou jogar o Crash. Crash 1, meu parceiro. Meu jogo favorito aqui na Blaze. Colocar aqui a quantia de 500 reais. Porque eu tô com uma banca de 1.500, então... Ô, coloquei 5.000, meu Deus. Bora lá, então. Comecei uma de 500 e eu vou explicar pra vocês como que funciona o Crash. Tá vendo esse gráfico subindo? Ele simplesmente multiplica o meu dinheiro que eu coloquei, ó. Já tá em 700. Já tá em 800. Se ele dobrar, eu vou retirar meu dinheiro. Ó. Chama. Foi até 2x. Vou tirar, vou tirar, vou tirar. Vou tirar em 3, vai. Vou tirar em 3, vou tirar em 3, vou tirar em 3. Tirei em 3. Sim! Esqueça tudo, papai. Ganhei 1.590 reais porque o gráfico subiu e eu retirei antes do jogo crashar. Vocês entenderam como que funciona o jogo? Enquanto o gráfico tá subindo e meu dinheiro tá aqui multiplicando, eu posso retirar na hora que eu quiser. Se o jogo crashar antes de eu retirar meu dinheiro, infelizmente, eu perco. Mas, mano, olha isso aqui. Tá pagando demais, irmão. Você tem que jogar na sua intuição. Se acha que vai dar bom, você continua. Se acha que vai perder, você para. Então, joga conforme você achar melhor. Demorou, rapaziada? E depois que você ganhou o seu dinheiro, igual eu aqui, ó. Tô com 2.593 agora, irmão. É só retirar aqui, ó. Clicou em sacar. Você vai sacar o seu dinheiro, ó. No Pix, no mesmo Pix que você colocou o seu depósito. Demorou? É o mesmo Pix, já cai direto na sua conta. Não tem nenhuma burocracia nenhuma. E vai fazer o que você quiser com o seu dinheiro, mano. Vai aproveitar, vai gastar. Mano, você que sabe. Demorou? E caso você tiver algum probleminha aqui na Blaze, é só chamar o suporte. Que eles estão 24 horas, 7 dias da semana. Pra te atender, caso você tenha alguma dúvida. Demorou? Então é isso. Esse aqui é o melhor site que tá tendo. É só clicar no primeiro link na descrição do vídeo. Faz seu cadastro e vem jogar comigo e com a Blaze. Demorou? Vambora, papai. Mano, já vamos abrir aqui a caixa. Ah! Eu comprei uma bicicleta. Ah! Ele comprei uma bicicleta. Já pensou? O cara mandando uma bicicleta. Boa. Ah, mano. Rapaziada, olha só, chegou. Rezinho. Meus parabéns, irmão. Sua peça nova chegou. Nossa, fiquei tão triste quando você quebrou de verdade. E eu também. Eu gastei uma conta de dinheiro. Quê? Quanto? 2,7 mil. E essa é original, pelo que parece. Essa é original. Ela vem numa caixa de brinquedo meio suspeita. Mas ela é original. Mas ela é original. Mano, vamos abrir? Deixa eu ver. Quero abrir com cuidado. A minha não tinha esse adesivo original, mas era original. Era original, mas não tinha esse adesivo. A sua vai ser mais original agora. Mano, eu juro que eu cumpri... Mas como você conseguiu quebrar, viado? Mano, de verdade mesmo, eu tava andando, de moto, de boa, e abriu assim, ó. E eu nem vi, eu fiquei andando malcota. E depois o G chegou e falou, ó, tem uma peça solta. Na hora que eu vi, irmão, já tava toda ralada. Não tinha mais o que fazer. Olha aqui a peça, novinha. Nossa, olha que linda, mano. Olha que coisa boa. Caralho. Aí, ó, vê se é isso aqui mesmo. Nossa senhora. Massa, mano. Desadesivo. Novinho. É tudo original, mano. Aí, ó. Agora a sua moto tá todo original e é do Thiago, não. Você vai instalar pra mim? Vou instalar. Vou instalar agora. Fechou. Ó, eu vou, eu vou comprar um carro pelit, eu já volto. Eu, de noite eu tô aqui, eu já beijo. Fechou? Fechou, fechou, fechou. Fechou, fechou. Fechou, fechou, fechou. Mano, olha aqui. Mano, mais original que a sua. Nossa, tem adesivo, só bota agora, viado. Só bota tem adesivo, Renato. Tem, mano. Vai ficar igual a minha agora. Você pendou, né? É paralelo? Não, viado. É que agora a minha moto tem adesiva, só não. Ah, mas agora é novinho, ó. Tá novinho, mano. Original. Sabe o que sai do cu do Renato? Ué, tem até um gás igual. Nossa, Renato, que bota você era. Mano, os dois ficam numa intriga, viado, porque a moto do Renato não tinha esses adesivos ali. Bebê, joga no meu peito isso aqui que eu vou montar pra você. Quer montar? Vou. Deixa eu pegar outra caixa aqui, então. Pega aí, então. Mano, juro por Deus. Ó, é porque a gente é muito amigo, né? Eu, o Thiago, o Renato, o Renan, os meninos tudo, o Gui, o Coronado, a gente é muito amigo, mas, de preferência, irmão, não pegue moto emprestada dos seus amigos. Mano, isso aí é muito cagado, tá ligado? O que eu coloquei em parâmetro? Eu falei assim, Renato, tô pegando a sua moto. Vou ali. Vou ali viajar. Se acontecer alguma coisa, meu irmão, você pega a minha moto, tá ligado? Mano, estragou uma peça de 2.700 reais, tá ligado? Demorou pra chegar, demorou pra achar. A gente fez a temporada na fazenda e eu não tava achando a peça e o Renato todo dia. Mano, e o Renato tá entrando, meu irmão. E ele me cobrando, velho. Oi, e minha peça? E minha peça? Oi, você foi atrás da minha peça? E eu não tava achando, mano. Aí do nada, aí do nada eu achei essa peça original aqui. E, mano, o cara pediu o preço que ele quis, tá ligado? A peça mais cara da minha vida que eu comprei. Vê se é DLS, Thiago. O quê? Nervosa? Chique, hein? Nervosa, mano. Já tá até com alumínio pra não esquentar no escape, ó. Já tá com alumínio original, mano. 100% de certeza que é original, tá vendo? Aqui, ó. Onda, numeração. Isso aqui também tem tudo ali na capa de corrente, tudo. Entendi. Olha que massa. Foi essa peça aqui que caiu, rapaziada, na hora que eu tava andando, ó. É do outro lado, né? É, do outro lado. E essa aqui é desse lado, ó. Mano, isso aqui foi o que caiu na hora que eu tava andando. Isso aqui, mano, começou a ralar tudo. Isso, filha. Bota aqui em cima, aqui já, ó. Porque agora vai ter um treco, é isso? Vamos entrar na filha aí em cima. Você já viu, né? Quer que eu monto pra você? Quero, mano. Mano, vamos montar esse bagulho aqui. Vamos ver como vai ficar na moto do Renato. Vai ficar a coisa mais linda do mundo. Ó, vocês estão reparando que aqui tá solto, tá vendo? Essa parte vai grudar toda essa parte aqui, ó. E a gente vai colocar a capa pra tampar toda essa parte de baixo da moto. E ela fechar a carenagem, tá ligado? Isso aqui, ó. Vamos dar um jeito. Ele olha, não entende nada. Oito, um, três, pino. Eu não sei nem o que tá fazendo. Só pra onde? Eu acho que não. Você acha que faliu a loja? Não tá arrumando, não. Tu fala assim, tem que ser pegando meu ponto fraco. Eu não fali, eu falo pra fazer. Eu falei igual aquele cara. Eu fiquei sem dinheiro. Ah, entendi. Mas a minha credibilidade continuou, entendeu? Entendi. Eu tô com onde eu tô porque eu passei por um perrengue, entendeu? Aí, ó, deu a volta por cima das palavras. Medo de sofrer não merece o melhor da vida. Ô, aí, ó, Teco, cala sua boca. Deixa o cara falar aí pra lá. Mas eu falei isso pra ele sair bonito no vídeo. Leve, dá uma peça, Léo. Que peça? Essa peça que eu comprou. Ai, man. Só a Tiaguinha. Oh, chegou de mesmo. Saca pra tua cabeça. Saca pra tua cabeça. Nossa, eu já vim com a desenho. Ô, meu parceiro, eu comprei o original. Pecinha boa, ali, ó. Pecinha boa. Doi mil? Doi mil, pouco. Oh, oh, I wanna singa. Cachor? Cachor? Cachor. Deixa eu ver. E se fosse eu, eu colocava na sua e colar no seu aí. É. Nossa, é mesmo. Novinho? Novinho. Caralho. É assim, isso pode ficar no seu bitter? Pode. Fica assim, ó. Tem uma traquinha aqui que ela dá. Dá uma voltinha assim, entendeu? E aí ela ia bem aqui, ó. E ela não tá aí? Ah, ela não tá. E aí agora? E aí agora é o seguinte. Vai ter um paracuzinho aqui. Aí ela não vai comer. É. Não conta, gente. Senão eu vou ter que cortar do dedo. Depois, assim, tem que levar lá. Não, não. Não, não. Não, vocês não precisam contar pra ele que o bagulho dá pra dar um parafuso. Não, é que a gente não tem aqui. Depois dá pra fazer. É, então. Dá pra lá no Paulinho a gente faz. Entendeu? Nunca mais fez. Faz, a minha teve que fazer em três lugares. Aí, ó. Ninguém vai ver isso aqui, Thiago. Tá louco? Ó, isso aqui ficou perfeito. Zero. Mano, vocês falam que falta um parafuso aí? Só dá pra perceber que tá assim. Ó, agora, ó a marcha agora. Vai colocar só pra fingir que tem. Isso. E o parafuso ia ficar aí. Aí, ó. E tá tendo parafuso aí, já era. Guarda o parafuso. Guarda o parafuso. Fica pro outro lado. Vamos. Vamos lá, galera. Vamos colocar essa outra peça grandona aqui agora, que ela vai bem aqui, ó. Entre as duas partes, dentro do meio, dentro do negócio. O que é que eu vou fazer aqui, ó? Levante. Tira o pezinho. Aí. How on is feel my... Deu certo, Thiago? Deu. Aí dá. Dá uma verdinha ali pra mim, a verdinha. Pegou? Vamos lá. Olha a gente que tem um parafuso, ó. Thiago, não esquece mais, não. Ô, de verdade mesmo. A peça, ela quebrou então, ó. Todos os parafusos ficam aí. É igual andar de moto. Ah, quebrou. Não, não tem. Pequena. Ah, não dá pra rodar? Ixi, e agora? Rapaziada, eu comprei essa ferramenta pra esse vídeo. Comprou, mano? Comprei, tipo, não tinha ferramenta aqui em casa, né? Aí, tá... Aí, deu? Aí, não deu. Ah, mentira. Teco! Eu amo quando ele faz isso. Teco, rapo! Pega aquele martelo, ó. Que difícil. Maria, minha cara começou a mexer com o martelo. Cadê, bebê? Pô, aquele é um alicate. Um arame. Um arame do Itarapis e aérea. Isso que você precisa. Vê. É. Uhul! Uma porquinha aí, caramba. Olha o que ele achou aqui também, ó. Martelo também. Marcelinho. Chegou todos os equipamentos que necessitamos. Precisa de chave? Chave, chave. Precisamos. Me dá, me dá, me dá. Você apertar a porta? Uhul, tu tem uma chave de fenda aqui no meu. Eita. O meu gasto de fenda deu, vias. Filipe, você é o nosso único que eu sei a verdade. Ah, então não dá, não dá aqui, martelo. Vamos ter que fazer um modo marco louco aqui, ó. É isso. Oficina raiz. Quando o parafusão quer sair, você vem aqui, ó. Né, ó. Isso. Martelo, o que você faz? Dá um... Vai quebrar uma peça nova aí. Não pode bater muito forte porque ele é de alumínio, entendeu? Aí você vem aqui, dá uma martelada. Ah, moleque! Já diz que eu tava malando. Chama. Gostosinho. Aí você já vem aqui, ó. Engata a primeira. Puta, já tá no lugar o bagulho do passado. Nossa, a apitex. É, mas depois vai ter que botar os parques. Ah, mas... Hoje não, né? Hoje não. E outra, como que faz pra fechar ali a frente? Não, não. É tudo encaixadinho, bonitinho. Tudo encaixadinho. Vamos derrubar nessa moto aqui. Pode baixar agora se você quiser. Pera aí. Vai, encaixei certinho. Pra cima, ó. Isso. Tá vendo? Vai, encaixei. Eu acho. Ficou torto? É. Então vai, 3, 2, 1, e... Foi? Foi. Ah, moleque! Toma! É assim, pra você mostrar pra ele, ó, tá pronto, pra ele dar um rolê, tá 10. Depois é só levar lá e colocar o... Nós não tem aqui, né? Nós estamos na casa, não estamos na oficina. Zerou. É sempre usado, tá top já, né? Top, pai. Colocaram a peça, o lugar da moto. Deixa eu ver como ficou. O que que mudou, ó? Mudei uma peça lá de baixo que eu quebrei. Ó, é essa aqui, a dona, ó. 2.500 reais essa daqui e do outro lado. Peguei a moto do seu irmão, caiu sozinho na estrada. A moto veio. Só que sozinho. É, eu tava só andando. Você acha que tava fazendo ralinho? Ah. Eu acho que tava. É, parece que... Sabe o que aconteceu, rapaziada? O Renato, ele quebrou essa peça no dia que a gente foi fazer trilha de... De CBR. Lembra, Renato, que ele foi fazer trilha? Acabou com tudo. Isso. Só que nem no outro dia eu peguei a moto pra ele dar uma volta. Tomou no zóio. Na hora que eu peguei a moto, a peça soltou. Na minha mão. Acho que já deu pra ser, na verdade, tem assim nisso. Estragada já. Já deu a peça estragada. E desse lado ficou desse jeito, rapaziada, ó. O que que quebrou, na verdade? Essa parte aqui, ó. Essa parte aqui, ó. É a lateral de baixo que esconde escape. Ó, ficou bonito, rapaziada, ó. E ali à frente, ó, grudou. Ficou bonitinho, lembra que ela tava solta? Comprei, mano. Nova original. Foi, dois e quinhentos. Dois e setecentos. O que que acha o negócio desse? Eu não tava achando, na fazenda o Renato tava dizendo, comprou minha peça. Comprei minha peça. Comprei minha peça. A Nasa não achava uma dessas. Não. Jogada lá no rédeiro. Aí, Renato. Tá pronto, só falta o parafuso aqui, ó. Que essa aqui você vai ter que colocar lá no superbike. Se fosse vender, tem gente que não compra por causa que falta uma peça. É mesmo, isso é verdade. Mas aí tem que faltar um parafuso aí voado de um jeito. Não, mas aí uns, esse aqui, não tem problema. Esse não tem problema. Os burdes engenheiros aí. Esse aí, esse aqui não precisa. É, na verdade é bem isso. E outra? A gente vai levar a moto lá no Paulinho Superbike depois e o Renato termina de apertar só esse parafuso, né, Tiago? É. Só faltou isso? Só isso. É. Na verdade ele tem lá umas pecinhas, uns negocinhos, que é original dela já. Só que ele tem ababuço. Que daí encaixa. É uma ruela com uma borracha que é uma porca. Daí você encaixa pra poder parafusar lá, entendeu? Não. Mas, mas, tá bom. Isso. Rapaziada, agora vamos esperar o Renato chegar, que ele não tá aqui no momento. E assim que ele chegar, eu quero mostrar a moto dele colocado todos os kits. Novinho em folha. E essa aqui tá, ó. A CBR nova do Renato. Olha aí. E assim que ele chegar, eu quero mostrar o Renato. Tchau, papai. Hoje, no outro dia, vou mostrar a Rapsol pro Renato. Papai. E aí, bebê? Tá preparado ou não? Ué, o que foi? Acabou, tava nova de novo, meu parceiro. Quer ver? Olha isso aí. Olha lá, olha lá, olha lá, olha lá, olha lá, olha lá, olha lá. Hã? Ah, esse que foi o original. É, meu parceiro. Tem todos os adesivos. Eu sei, eu já tinha visto. É que eu não tinha visto montado. Ah, é verdade, Zé. É. É que hoje é ontem. Nesse vídeo já é amanhã. Entendeu? Eu achei que você não ia conseguir montar. Eu consegui, eu e o Thiago conseguiu. Tá tudo certinho, faltando parafuso? Mano, não tá... Ué? Não, não, tá tudo certo. Levar no Runcarat ele consegue ir. Não, mas tá montado já, tá. Pode pegar 300. Pode. Eu vou lá testar agora, Léo? Tipo, só tem um parafuso que não tá. Ah, tem, eu sei. É, esse aqui, ó. Esse aqui não é tão importante. Mas, ó, olha ali pra você ver. Tá bem encaixadinho, ó. Para, vai quebrar, Zé. Ah, tá. Tá bem encaixado. Só tem, não tem esse parafuso aí, ó. Falta um suporte aqui. Isso. Que quebrou. Você já viu como é da sua moto? Não. É assim, né? Como assim? Não, mas filé, não. Não, tá certinho, né? Ah, é isso, mano. Eu vou, depois tem que colocar só aquele parafuso ali, ó. Você meio que pegou minha moto escondida, né? Pra viajar, não gostei muito, tá? Não, tipo assim, é porque lembra que a gente foi numa trilha e acabei com a melhoria da minha moto? E aí, eu fiquei sem moto. E o que que eu tenho a ver com isso? O que que eu tenho a ver com isso? É nóis, tá ligado. Tipo, eu tô namorando, aí minha mina terminou comigo, aí eu fui lá, tava sem mina, peguei só mina. O que que você tem a ver com isso? Aconteceu o quê? Moto, mulher e dinheiro se empresta. Tá, então depois você empresta a sua, que daí... Minha mina? Não, a sua outra moto, caralho. Valeu, já tô encheu do seu saco, obrigado. Valeu, Prisiquito? Eu quero essa viagem, mas ficou bom. Não, saiu, mano. Essa vortinha de moto, meu amigo. Três contas, essa peça, né? 2,700 eu gastei aqui, mas, mano, ficou perfeita. Igual eu falei, rapaziada, no começo do vídeo, não peguem moto seus amigos emprestados. Às vezes, mano, pode acontecer alguma coisa de ruim, e aí você vai perder uma amizade por causa de uma peste de moto, de um acidente, ou alguma coisa que acontece, tá ligado? Porque eu, mano, enrolei isso aqui pra pagar o Renato, e eu pensei que ele ia até esquecer, mas eu desgramado, mexia o saco todo dia. Mas tá aí, coloquei a peça, peça tá bonitica, tá pago, meu parceiro. Espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, deixa muito like. Vocês já sabem o final. Fui.